Deixa eu mostrar a Ana, que ela fez dos doces e afins, ela fez esse bolo maravilhoso de anquilosauro que tá vendo o rabinho dele aqui, ele tem uma clava no rabo e o Joaquim é apaixonado, é o dinossauro favorito dele e é responsável dessa maneira Presta atenção, olha aqui, o anquilosauro, olha esses biscoitos, parecem os fósseis Eu sei o nome de todos os dinossauros, graças ao Joaquim, tá? O pterodáctilo, aí os ovinhos, aí temos aqui o estegossauro o tiranossauro, o rex, aí tem ali o brachiosauro, tá vendo? Quanto que foi caprichada essa mesa, todos os detalhes, os docinhos Ai gente, Ana, obrigada, tá lindo Não tem o nome de nada Olha lá, tá vendo? Deixa eu ver aqui tá o triceratops Olha lá, que bonitinho o tiranossauro, o rex, olha o anombra aqui, o sauro é esse, ó Aquele ali tá com cara de ser o Velociraptor, talvez, com a patinha curta, não sei Tá muito lindo, Ana, obrigada É muito dinossauro É muito dinossauro, mas olha que capricho, gente Tá lindo, tá lindo de viver, Ana Esses balões lindos, que fazem toda a diferença na festa, ó Tanto esses balões, a toalha, a guardanapo Gente, a gente tem que pensar em tudo, tudo é da M&M Decorações, ó Olha que lindo que ficou essa toalha Tô querendo levar pra casa já essa toalha, que coisa mais linda Ficou lindo, né? Super ornando, ó, com os balões Gostosa, saudável, pra poder comer sem culpa e se deliciar Olha que bonitinho, é muito capricho, tá vendo? Olha como ficou lindo Ficou uma mesa muito linda, olha Isso chama carinho, atenção, cuidado Então só posso agradecer a Ana do Mami Bistrô, obrigada, Ana Eu que agradeço a oportunidade, tá? A festa tá linda Tá linda Vamos arrasar É o que a gente gosta, é sucesso garantido A gente come demais e sai feliz Olha o tamanho da carne que ele trouxe Uma das pecinhas, né? Uma, ó lá, e ele tem aqueles franguinhos ali que ele faz Que, ó, é sucesso Você viu o que tem no baralho de cá, isso? Olha lá, coisa mais linda Demais, né? Aqui, o arraso Eu vou ficar aqui, ó, porque tá meio friozinho Eu não vou ficar por aqui, que eu já como e me esquento Lu, obrigada, obrigada, meninos Obrigada Por estarem aqui, nesse momento que é tão especial pra gente Trazendo uma coisa que a gente gosta tanto Que traz, traz aconchego, né? Quer comer, mais uma carninha Família Não é não? Com certeza Ainda mais família de goiano que gosta de uma carne Obrigada Obrigada Eu tô aqui com o Rodrigo Tá J.R. Bartender Não é isso? Que tá fazendo isso aqui, ó É açaí Posso mexer, Rodrigo? Pode É a novidade deles Então teremos aqui Caipirinhas, não é isso? Isso De saquê De cachaça De vodka Bebidas também sem álcool Afinal de contas, estamos numa festa para crianças Então tem que ter pra eles também O meu vai só um pouquinho de álcool Tá? E ele tá fazendo aqui, ó, pra eu provar A novidade deles Aqui, ó Vou provar canudo biodegradável, tá, gente? Ó É maravilhoso Gente, é tipo milkshake Olha a perdição Pros homens da festa A gente tem que pensar em todo mundo Principalmente no marido que ama chope Você tem uma coisa que eu amo Em casa Sou consumidora De Vila Piva E eu trouxe o melhor suquinho Para as crianças aqui, ó Vila Piva Arrasa Sempre Melhor suco Melhor água de coco Melhor chagelado Quem disse que mamãe também não pode brincar Malu ali, ó Já tem, ó lá Já tem uma ali, ó Se divertindo aqui, ó Com o pessoal daqui demais É a galera mais animada da festa Eles que vão cuidar das 450 crianças Tá pouco, tá pouco Pode vir mais É pouquinho, gente É pouquinho Não é tudo isso, não Pelo amor de Deus Mas, ó Eles que vão Responsáveis por cuidar Animar E deixar essa festa inesquecível É isso aí Vamos que vamos, hein Eu tô sabendo que pra eles Isso, tipo É muito fácil É muito tranquilo Não é? Sim Então, ó Muito obrigada, gente Daqui a pouco chega todo mundo E eu quero ver esse povo aqui, ó Fazendo terror nessa festa Não é, Malu? Oi Eu sei que tem uma coisa que todo mundo ama saber Que são as lembrancinhas A Angélica Possari Fez essa frasqueirinha, ó Tudo, tá vendo? Conversa Tudo com a mesma identidade, ó Da festa O nominho do Joaquim Aí dentro da frasqueirinha As crianças vão ganhar esses moldes E aí, ó Tem a massinha e o giz de cera Ó que coisa mais linda É a gente coloca A frasqueirinha Que guarda pra sempre Tem um espaço ótimo Dentro da sacolinha Pras crianças levarem A mulherada Também vai ser presenteada, né? A Ari A Ari fez, ó Esse home spray Com a identidade visual Ó que bonitinho Aí vem nessa caixinha, né? Isso Muito fofa Pra mulherada colocar em casa E se deliciar Sim E ter o cheirinho da festa do Joaquim em casa, né? Ai, gente Os perfumes sempre trazem uma boa lembrança Uma boa memória É verdade Então, por isso Perfumar o ambiente Fica pra sempre, né? Pra sempre Obrigada, viu? Eu que agradeço Coisa mais linda Meninas ajudam aqui, ó Aí você faz a pose Tira a foto E ainda leva de recordação E ó que legal Eles fizeram Posso mostrar? As meninas, ó Com teminha, tá vendo? Tem o nome A data, ó Vários tipos Aqui Olha que legal Vários tipos A proprietária Aqui, ó Do negócio Mulherada que manda Aqui, ó Olha que lindo Muito legal, né? Depois eu vou tirar uma Também mostro pra vocês Outra coisa Que vai ter muito legal na festa Que vai ter não Tá tendo Over 360, ó Você sobe em cima da plataforma Sabe? Que gira Faz aqueles vídeos super legais Eu vou fazer um vídeo E depois eu mostro pra vocês Ó Mas pra quem não sabe Como é que fica aquele vídeo Muito legal É esse daqui, ó Daqui a pouco eu mostro